Para eles era algo assim, sensacional, tremendo, porque está no lugar mais santo, onde estava a arca da aliança, onde ficavam lá os dois minorás, e o sacerdote representava a nação. Mas a Bíblia fala, um dia caiu a sorte. Eles tiravam a sorte e caiu, para quem? Zacarias. Zacarias ficou tão alegre, tão feliz, porque ele falou, Senhor vou morrer agora feliz, porque o Senhor está realizando um sonho para mim. Nesses tantos anos, sendo um sacerdote, nunca uma coisa boa aconteceu, mas agora o Senhor está me agraciando com uma grande bênção. Querido, sabe o que o Senhor está mandando dizer para você? Quando a bênção chega, venham outras atrás. Então se prepare, está chegando a hora, Deus se lembrou de você, Deus não esqueceu de você. E quando ele entra lá, no santo do santo, quem aparece? O anjo do Senhor, Gabriel, mensageiro de Deus. Queridos, pensa bem o cenário. Aquele homem, tantos anos se passaram, que ele estava sempre no templo, nunca teve uma experiência sobrenatural. Ele com certeza, ele lembrava dos relatos dos seus pais, que falavam do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que tiveram experiências com anjos do Senhor, o anjo de Arrué, tiveram experiências sobrenaturais, os profetas. E ele sabia de uma coisa, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. E ele estava no melhor lugar, porque ele poderia falar, sabe de uma coisa? Eu vou me aposentar, estou com 90 anos, nada aconteceu, Deus esqueceu de mim. Mas eu quero dizer para você, persevere, porque já está na hora, das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Os críticos de plantão, que estão zombando da sua fé, estão dizendo, nada acontece para você, eles vão ficar de boca aberta, porque eles vão ter que dizer, grandes coisas, fez Deus por mim. Por isso estão alegres, por isso que Deus se alegra, quando Ele cumpre as promessas de Deus na nossa vida. Deus se alegra. E queridos, e o anjo Gabriel se apresenta no turno de Zacarias, e dá uma notícia maravilhosa. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Sabe o que o Senhor está mandando dizer para você que está online? O Senhor ouviu a tua oração. Igreja, o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor manda te dizer, o Senhor ouviu a tua oração. Pode aplaudir. O Senhor ouviu a tua oração. Gabriel significa mensageiro de Deus. Humildemente, como mensageiro de Deus, eu estou dizendo, a tua oração, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Mais uma bênção. O Senhor disse assim, Zacarias, você vai ser pai. Você vai ser pai. Ele ficou chocado. Ele ficou espantado. Eu! Já não funciona mais. Não dá mais. Eu vou ser pai. Você vai ser pai. Lucas 1,37. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Zacarias. Queridos, quando não tiver possibilidade nenhuma, é hora do milagre de Deus. Você já remou, já gritou, já esperneou. Orou de pé, orou deitado, orou de cabeça para baixo. Chegou a hora que Deus responde as orações. E quando Deus responder as orações, você vai ficar chocado. Porque a bênção de Deus é muito mais elevada do que você possa imaginar. Queridos, preste atenção. Deus vai fazer algo sobrenatural. Que você vai dizer, Senhor, agora eu achei que passou o tempo. Deus está falando, chegou o tempo do milagre. Deus nos amadurece. Deus nos trata. Deus nos prova. E quando a gente está aprovado, aí é a hora do milagre de Deus. Porque através da sua vida, Deus vai ser glorificado. Então eu vejo aqui, três lições importantes que eu aprendo aqui, amados. Primeiro, Zacarias significa, Deus não esqueceu de você. Deus lembrou de mim. Zacarias significa, Deus lembrou de mim. Olha o que está escrito, Isaías 49, verso 14 e 15. Mas Sião diz, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. Verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filhinho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho do ventre? Mas ainda que esta viesse esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Que promessa. Uma mãe não esquece do seu filho. Se essa mãe se esquecer do seu filho, eu não esquecerei de você. Irmãos, Deus te ama com amor indescritível. Um amor incomensurável. Não tem medida, não tem altura, não tem profundidade. O amor que Deus tem por você. Você que é pai, mãe, você dá a vida para o seu filho. Não é verdade? Seu filho está com dor de cabeça, você sofre. Você faz de tudo para agradar os teus filhos, não é verdade? E Deus entregou o seu filho amado para você viver uma vida com dignidade. Se Deus não poupou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você tanto deseja nela? Mas será que está de acordo com a vontade de Deus? Se tiver de acordo com a vontade de Deus, nelas você tem o sim e o amém de Deus, segundo Coríntios 1,20. E Lucas 1,37. Para Deus não haverá impossível em todas suas promessas. Queridos, enquanto nós estamos nesse culto aqui, os anjos do Senhor estão circulando aqui neste lugar. E quem está presente aqui é o rei da glória, o príncipe da paz. É o leão da tribo de Judá. Que ele está contemplando...